Como toda viagem eu faço um vídeo explicando a dinâmica da família, as nossas decisões, a sua dinâmica e tudo, eu vou fazer também dessa, como as vezes a gente viaja e o Romeuzão fica com as avós em São Paulo e eu falo bastante sobre isso, eu vou explicar porque que agora eu fico em São Paulo, porque que estou eu e o Romeuzão solo aqui em Miami e a sua do Iutef esquina, se for aqui no Instagram da sua, vocês vão ver que eles estão no Colorado, esquiando, e a gente está aqui em Miami, eu prefiro mil vezes esse sol aqui, essa vista, essa praia, do que aquela neve que está lá, o frio, o frio, o gelante, o frio, o frio, e aqui a gente está assim, olha, que sol bom, meu filho, do jeito que eu estou, e aí e aí